Olá, estudantes! How are we doing? Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, nós vamos brincar com as boas. Hoje, nós vamos brincar com bolinhas de sabão. E para isso, nós precisamos de um recipiente com água e um pouco de sabão ou detergente. Aqui, a professora usou detergente, que é aquele produto que a gente usa para lavar as louças. E eu estou usando um desse também, que foi uma lembrancinha que a gente ganhou de um aniversário. Mas isso aqui a gente encontra em lojas que vendem artigos para festa, como o Palácio das Festas. Também é muito fácil encontrar em lojão de R$1,00. E se não tiver isso aqui, a gente pode fazer essa brincadeira usando um canudo. Então, você vai colocar dentro e misturar, misturar, misturar. Então, você tem que bater. Uau! Vamos contar quantas bolinhas de sabão a gente consegue fazer. Vamos lá? Vamos lá! 1 2 3 4 4 4 Isso é uma? O que é grande? 5 5 6 Seis! 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 Você tem que bater bem rapidamente! O que? Seis! Oh! Três! Você viu? Você viu? Seis! Três! 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 Vamos citar mais uma vez! Um! 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 Tchau, tchau.